Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida e ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida e ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida e ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E eu me respeito. E eu me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E eu me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E eu me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu atraio, sinto e reverencio o amor verdadeiro em minha vida. E ele acontece com facilidade. E no tempo certo para mim. E eu mereço ser amada. E eu mereço ser feliz. E eu mereço ser feliz. E eu me amo e me respeito. E sou correspondida. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. 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 Eu te amo.